Pyong se revolta após ter assédio exposto e dispara contra Guilherme. Após muitas semanas articulando para colocar seus inimigos no paredão, Pyong Lee finalmente foi para a Berlinda no BBB20, e da maneira que nunca imaginou. É que a Globo anunciou no dia da prova do líder uma dinâmica totalmente diferenciada para a formação do paredão que acabou movimentado bastante o jogo. Nessa nova dinâmica, o líder escolheria um brother normalmente, como faz toda semana, mas esse brother escolhido teria o direito de mandar alguém direto para a Berlinda. Outra coisa que aconteceria normalmente seria a votação da casa, mas assim como o indicado do líder, o indicado pelos broteiros também teria esse poder devastador. A votação aconteceu neste domingo começando com o Ivi indicando Guilherme para o paredão. Depois, Tiago Leifert anunciou que Guilherme poderia indicar alguém e o modelo não pestanejou, indicando diretamente Pyong. Ao se justificar, ele tentou mencionar o episódio em que Pyong assediou as meninas em uma das festas. Guilherme, no entanto, foi interrompido por Tiago Leifert, que achou melhor deixar esse assunto morrer, já que o coreano já havia sido advertido no confessionário que tem família. Depois do programa, Pyong ficou revoltado com a atitude de Guilherme já que, segundo ele, o brother havia prometido não tocar mais no assunto, o coreano ficou pé, em conversa com seus aliados, ele disparou, sabe o que ele falou? Desculpa não vou tocar mais no assunto. Ele tocou no ao vivo. Eu quero que o público veja isso, eu quero que vocês fiquem sabendo disso. Ele é falso, ele é mais escroto do que eu imaginava.